Boa noite, vamos rezar? nos ajude a perdoar aqueles que nos feriram não permita que venhamos cair nas armadilhas do mal guia-nos no caminho certo e nos proteja para que venhamos a andar sempre segundo a Tua vontade Amém Pai, abençoa essa pessoa especial que está vendo esta mensagem e conceda a ela uma noite de paz